Hoje vou te mostrar como eu faço essas peças artesanais incríveis. Lembrando que no final do vídeo eu vou falar o valor e vocês me falem se é justo. Nessa parte do processo eu estou fazendo o estiramento do aço. A ideia aqui é deixar o mais próximo possível do modelo final. Eu vou fazer o forjamento da peça de forma igual dos dois lados. Uma parte importante que é muito bacana de fazer é fazer o puxamento do gavião. Essa é a parte que fica embaixo do colarinho, do botão da faca. Essa é uma parte que fica bem destacada depois da peça finalizada. É bem bacana de ver. Faço a gravação da minha logo. Israel Cotelaria. Essa é do Rio Grande do Sul, meu guri. E vou seguir no forjamento esculpindo o botão e a parte do dorso da peça com uma grosa. Uma grosa normal de cascar a cavalo. E vou fazer a usinagem grossa. Tentar deixar o mais próximo possível do modelo final com a grosa. Eu gosto de fazer dessa forma e deixar bem bruto da forja. Bruto do aço ainda no final. Fica bem bacana, bem destacado. Vale lembrar que isso tem que ser feito com aço bem quente. Senão gastar a grosa é muito fácil. Aqui eu vou estar colocando o gavião no lugar que eu puxei na marreta. Tem várias técnicas de fazer isso. Eu gosto de fazer nesse processo. Nessa parte eu vou fazer o alinhamento do gume. No vídeo não parece por conta do sol, mas a lâmina está bem vermelha. E para finalizar eu vou fazer o alinhamento da lâmina. Simplesmente deixar ela mais plana possível para estar fazendo a usinagem. E assim fica o botijão congelado depois de algumas horas de forjamento se não mergulhar dentro da água. E aqui está o resultado das duas peças forjadas. Uma com o gavião puxado e outra com o gavião mais quadrado. Com a lâmina já usinada eu vou começar a trabalhar colarinho, o botão da peça. Eu uso um guia de lima para fazer o alinhamento perfeito da transição do colarinho para o cabo. E como material do cabo eu resolvi escolher um chifre desceiro. Material bem exótico. Mas ao mesmo tempo é um material difícil de trabalhar. Porque ele não dá chance para o erro na hora da furação. Por isso que é importante fazer todas as medições antes de começar a trabalhar. Vou trabalhar na lixadeira de cinta o cabo. Tentar fazer o encaixe perfeito entre cabo e colarinho. É muito difícil, demora bastante. Mas com calma dá para fazer o encaixe perfeito. Depois de todas as medições feitas. Vou marcar o centro do cabo onde vai ser o furo da espiga. E com uma broca mais fina vou fazer o primeiro furo bem centralizado. Para servir somente de guia. Depois vou trocando de broca até chegar a espessura da espiga que eu quero. Que no caso aqui é 8 milímetros de espessura e 8 centímetros de altura. Representa mais de 2 terços do tamanho do cabo a espiga. Faço a limpeza da espiga e algumas entranhas. Para a cola fixar melhor. E vou ajustando até ficar 100%. Aqui é simplesmente alinhando, tirando excesso. E ajustando conforme achar melhor. E aqui com o cabo já colado vou usar o perban ganato de potássio para fazer esse cabo ficar mais escuro. É só diluir no álcool, misturar e passar no cabo como achar necessário. Dá para ir aquecendo também e passando até ficar a coloração desejada. No caso aqui eu quero que ele fique mais escuro. Eu acho bem bacana. E esse é o resultado incrível de como fica uma faca integral gaúcha forjada. De forma fácil e com pouquíssimas ferramentas eu tive esse resultado. Foi uma semana de serviço para confeccionar essas duas peças. Uma ficou com o cabo em roxinho e a outra ficou com o cabo de chifre de servo. Basicamente a diferença delas é que uma tem o botão esculpido e a outra é o botão liso polido. E para quem ficou até aqui e ainda quer saber o valor. Cada uma custa 720 reais. Então quem tiver interesse pode me chamar no Atesacima e garantir teu encomendo. E me diz aí se tu acha um preço justo. Se vale esse trabalho todo. Lembrando que esse valor de 720 reais já é com bainha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.